Top Nerd na Parada, Digão na área, trazendo mais um review de Saint Seiya. Sem mais enrolações, vamos para o vídeo. Avisa importante, se você não assistiu o filme, não assiste esse vídeo, pois contém spoiler. Esse episódio é muito bom, porque é ali que a gente vê o nível de ferrado que é o Ikki, né? Bom, o episódio chega lá com dois cavalos de prata chegando ali na faca no dente ali, que é o Dante de Céberos e a Auriga de Capela. É isso? É isso, produção? Confere aí, produção. Não lembro. Mas aí o Capela e o Céberos chegam ali para a batalha e eles mostram os cavalos de prata fortes, porque eles começam dando um couro no chão e no ioga, né? Eles não conseguem vencer eles e acabam sendo remessados para o precipício. Só que tinha um tronco ao Salvador que salva e não deixa eles baterem de cabeça que nem o cavalinho de corpo que foi o que aconteceu com ele. E nisso a Saúl fica novamente sozinha com o ceia e os cavalos de prata já chegam fazendo o que vieram ali para levar ela embora e que iam levar ela embora. Nisso chega o Ikki de Fênix e todo poposão, todo compostura de ferradão, fala que ninguém vai mexer em ninguém, que ele quebra a cara de todo mundo e faz uma linha no chão e fala que se passar morre. Então o Capela passa e ele dá um golpe e fala que está acima de Fênix e já elimina um. Fica ali um debate entre ele e o Céberos e logo o Ikki também dá um couro no Céberos. Então o Ikki sozinho consegue bater em dois cavalos de prata tranquilamente. Isso mostra um nível de força, porque até agora todos os cavalos de prata sofrem para vencer um cavalos de prata. O Ikki venceu dois tranquilamente, né? E o Capela levanta, achei que ele tinha atacado o Ikki, mas ele ainda continua sofrendo os efeitos do copo de fantasma de Fênix. E ele cai de novo, dessa vez morre do negritivo e nunca mais se recontornará até então. Então o Céberos levanta para o combate, o Ikki fala para ele embora, que ele já não é mais o polêmio, mas o Céberos fica lá querendo mostrar que é um cavalos de prata forte, mas o Ikki já foi o que já era, ele não tem condições de vencer. E o Ikki diz, o Yogi e o Shun aparecem. E o Ikki fala que vai embora, que do jeito que o Céberos está, qualquer um pode vencer, então o Shun assume a briga e vence o Céberos. E o episódio termina assim, com eles ainda levaram o Seiya para o hospital, porque o Seiya ficou gravemente ferido depois de cair do precipício, né? E essa foi a review de hoje. Gostou? Então desce like no canal, comente aí embaixo o que você achou desse episódio de hoje e compartilhe com o seu amigo Ned, que é fanzaço de Cavaleiros do Zodíaco. Obrigado por me inscrever no canal, por favor se inscreva no canal, ative o sininho, veja os vídeos que estão sendo indicados aí na tela, eu tenho certeza que você vai gostar de algum. Obrigado mesmo por assistir até o final, fique com Deus, fique com saúde e fui!